Graças e paz, meus irmãos, sou eu, Pastor Raul, coordenador do Seminário Teológico, nascido de novo. Vamos continuar nossa série sobre a NPP. Hoje a gente vai ver que os adeptos da NPP não têm a mínima noção do que realmente é o Evangelho de Cristo. Lembrando que essa série vai ter cinco episódios, tá? Então vamos lá. Vem me acompanhar no quarto e penúltimo episódio dessa série. Não é surpresa que Wright nega que Deus atribui justiça perfeita de Cristo a nós. Porque se nossa justificação futura acontece com base no somatório de toda a nossa vida, então pra que a gente precisa da justificação baseada nos atos da vida perfeita de Cristo? Wright faz a objeção de que em tribunais humanos o juiz não dá ou tira sua própria juíza, não dá ou tira sua própria justiça ao demandante ou ao réu do tribunal. Mas Deus não tá limitado a agir só nos âmbitos da metáfora de um tribunal pra retratar sua maravilhosa multiface, sua obra magnífica de redenção. Ele é senhor de todo o universo e pode atribuir a justiça de Cristo a nós se assim ele desejar fazer e pronto, ele é soberano. Na verdade, várias passagens do Novo Testamento sugerem que foi exatamente isso que ele fez. Romanos 4, verso 5 Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como... como o quê, pessoal? Como justiça. Romanos 3, verso 22 Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos os que creem Porque não há distinção. Romanos 4, 6 E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado O homem a quem Deus atribui justiça Independentemente de obras. Em Romanos 4, 6 Paulo está falando sobre a justiça Que não vem do nosso próprio esforço Ou seja, das obras Mas do fato de que Deus a atribui a nós Deus a considera como sendo nossa Do grego logizomai Usado em outros textos como termo contábil Para se referir a acreditar ou debitar na conta de uma pessoa 1 Coríntios 1, 30 Mas vós sois dele em Cristo Jesus O qual se nos tornou da parte de Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Em 2 Coríntios 5, 21 Temos a atribuição do nosso pecado a Cristo E a atribuição da sua justiça A justiça de Deus a nós Filipenses 3, 8 e 9 Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refúgio para o quê? Para ganhar a Cristo E ser achado nele Não tendo justiça própria que procede da lei Se não, aqui é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé Outra vez, Paulo enfatiza Que ele não está dependendo de sua própria justiça Mas a justiça que Deus deu a ele Ou atribuiu a ele Por meio do quê? Por meio da sua fé em Cristo Não as obras John Piper também ressalta Que se Deus não atribuísse a justiça de Cristo a nós Então Deus nunca poderia efetivamente dizer Que nós somos justos Um juiz onisciente e justo Não diz que o réu tem justiça moral Quando ele é culpado de não ter justiça moral Romanos 3, 10 A menos que haja uma maneira Em que uma justiça moral Alheia de outro Possa ser considerada sua Possa ser dada a você Em outras palavras Deus seria mentiroso Se nos declarasse justo Quando na verdade não éramos justos Por nós mesmos E não tivéssemos a justiça de Cristo Atribuída em nós Viu como é importante Ter a justiça de Cristo atribuída? Ele teria nos designado justos Quando na verdade não éramos justos E aí vem o quê? Wright afirma que o evangelho Não é um relato De como as pessoas são salvas Que é a proclamação do senhorio De Jesus Cristo O senhorio de Cristo Sem dúvida É uma parte da proclamação Do evangelho sim Do novo testamento Mas Wright Tá muito errado Quando ele afirma Que o evangelho Não é uma mensagem A respeito de como nós somos salvos A proclamação do evangelho Em atos Com certeza inclui Vez após vez Ele dá vez após vez Uma explicação clara Sobre como ser salvo Bem como uma ênfase essencial Que não é encontrada No livro What St. Paul Really Said Uma explicação sobre exatamente Como os pecados da pessoa Podem ser perdoados Como uma pessoa pode ser salva E como ela pode ter seus pecados Perdoados por Cristo São temas que se repetem Vez após vez Na proclamação do evangelho Encontrada em atos Em atos 2.21 E acontecerá Que todo aquele Que invocar o nome do senhor Será o que? Salvo Atos 2.38 Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para a remissão Dos vossos pecados E recebereis o dom Do Espírito Santo Atos 2.47 Louvando a Deus E contando com a simpatia De todo o povo Enquanto isso Acrescentava-lhes o senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos Atos 3.19 Arrependei-vos Pois E convertei-vos Para serem cancelados Os vossos pecados Atos 4.12 E não há salvação Em nenhum outro Porque embaixo do céu Não existe Nenhum outro nome Dado entre os homens Pela qual Importa Que sejamos o que? Salvos Tá vendo as instruções Claras aí? Deus porém Com a sua destra O exaltou A príncipe salvador Afim de conceder A Israel O arrependimento E a remissão Dos pecados Atos 11.13.14 E ele nos contou Como virá o anjo Em pé Em sua casa E que lhe dissera Envia Jope E manda chamar Simão Por sobrenome Pedro O qual Dirá palavras Mediante as quais Será salvo Tu e a tua casa Atos 13.38 Tomai, pois, irmãos Conhecimento De que se vos anuncia A remissão De pecados Por intermédio Desse Atos 15.11 Mas cremos Que fomos salvos Pela graça Do Senhor Jesus Como também Aqueles o foram Atos 16.30.31 Depois Trazendo-os Para fora Disse Senhores Que devo fazer Para que seja salvo Responderam-lhe Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e tua casa Atos 17.30 Ora Não levou Deus Em conta Os tempos Da ignorância Agora, porém Notifica aos homens Que todos Em toda parte Se arrependam Atos 26.16.18 Mas levanta-te E firma-te Sobre teus pés Porque Por isso Te apareci Para te constituir Ministro E testemunha Tanto das coisas Em que me viste Como daquelas Pelas quais Te aparecerei ainda Livrando-te Do povo Dos gentios Para os quais Eu te envio Para lhes abrires Os olhos E os converteres Das trevas Para a luz Da posteridade De Satanás Para Deus Afim de que Recebam eles Remissão De pecados E herança Entre os que são Santificados Pela fé em mim Não, pastor Raul Em Cristo Existem muitos Versículos semelhantes Também nas cartas Entendeu? Mas apenas Um versículo Que é resumo paulino Do evangelho Uma declaração Em que ele afirma Que o evangelho Que ele prega Diz respeito A claramente A como Ser salvo 1 Coríntios 15 De 1 a 2 Irmãos Venho lembrar-vos O evangelho Que vos anunciei O qual recebestes E no qual Ainda perseverais Por ele Também Sois salvos Se retiverdes A palavra Tal como Vô-la preguei A menos Que tenha Escrido Em vão Então pessoal A afirmação De Wright Que o evangelho Não diz respeito A como Ser salvo É contestada Não por mim Não por teólogos Que ele não Concorda É contestada Por passagens Do novo testamento E o resultado Trágico Desse erro É que não existe Uma explicação Clara Nos livros Do Wright O que St. Paul Really Said E Justification Sobre a necessidade Que pecadores Têm De se arrepender De seus pecados E se voltar Para Cristo Pela fé Pedindo a Deus Que perdoe Seus pecados E que os coloque Num relacionamento Pessoal com ele Sim Ele diz isso De modo breve Aqui A maneira Em que as pessoas Se apropriam Dessa justificação Aquela redefinição Do povo de Deus É agora Pela fé Ao virem A crer em Jesus Como Messias Mas mesmo Ao mencionar A fé Não há indicação Alguma A respeito Da necessidade De arrepender-se Dos pecados Ou da necessidade De receber Cristo pessoalmente Confiando nele Como pessoa viva Não tem destaque Como mais A todos Que o receberam Que creram Em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus Os quais não nasceram Do sangue Nem do desejo Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus João 1 12 a 13 Na verdade Wright Chega ao ponto De dizer em um lugar Que fé jamais E de maneira alguma É uma condição Satisfeita Pela parte humana Que é pra entrar Na família de Deus Que é pra permanecer Ali uma vez Que já entrou Será? Fé de maneira alguma É uma condição Pra entrar na família De Deus? O resultado disso É uma mensagem Do evangelho Sem pena em cabeça O Piper Mostra De forma Corretíssima Seguir N.T. Wright Em seu entendimento De justificação Vai resultar Um tipo de pregação Que na melhor Das hipóteses Vai ser confusa Para a igreja Para não dizer Venenosa e mortal Que leva ao relativismo Piper Piper também Nos avisa De uma forma Correta também O tipo de pregação Do evangelho Que vai fluir Da fonte de Wright Não vai se ocupar Pessoalmente Com o coração humano Pecaminoso Não trata do pecado Com declarações Claras De como Cristo Lidou com o pecado E como o coração temeroso Pode encontrar descanso No evangelho da graça Ao negar Que o evangelho Trata de como As pessoas Podem ser salvas Ele deixa Os seus leitores Desses dois livros Que hoje São influência Na igreja No escuro No que diz respeito A como A pessoa Pode ser salva E esse é um ponto Muito importante Pessoal Como Como nós podemos Ouvir um homem desse Que destrói O conceito De justificação E aí eu pergunto Para você Você está preparado A responder A esse tipo De mentira Se uma pessoa Chegar para você E falar A Bíblia não é A palavra de Deus Você está pronto Para responder Como a Bíblia Chegou até nós E provar Provar Que a palavra de Deus Vem do Senhor Que a Bíblia É a palavra de Deus Então é isso Que eu apresento Para você O formação completa Em teologia Do nascido de novo Vem estudar com a gente Vem aprender Do básico avançado Da teologia Vem aprender As línguas originais Para fazer esse tipo De estudo Que eu estou fazendo Aqui Vem aprender A discernir das doutrinas O que é lixo E o que realmente É a palavra de Deus Vem Com videoaulas Maravilhosas Práticas Com material didático Super rico Tudo à sua disposição Para te dar O melhor treinamento Que você possa imaginar Vem estudar com o nascido de novo E ainda no final Você recebe Seu certificado Seu histórico Sua credencial de teólogo E uma pós livre Em capelania Grátis Isso mesmo Vem estudar com o nascido de novo Link está aqui na descrição Está no comentário fixado E também Está aqui nesse QR Code Que está aqui em algum lugar da tela Vem estudar com a gente Até semana que vem Com o último capítulo Dessa série Que Deus abençoe demais A vida de vocês Fiquem com Deus Música